Com o tema Empresários Sejam Líder em Inovação e Transforme Ideias em Resultados, cerca de 20 empreendedores participaram do segundo encontro de mobilização empresarial. A capacitação é uma parceria da Confederação Nacional da Indústria, CNI, e SEBRAE, e tem como objetivo capacitar e incentivar os empresários por meio de palestras, seminários e consultorias. A finalidade é promover, junto aos pequenos empresários de Araguaí, na cultura da inovação, sensibilizá-los para isso e fazer com que eles possam aplicar benefícios à sua atividade empresarial através de conceitos de inovação. Quais os temas que estão sendo abordados nesta mobilização? Olha, nós estamos trabalhando a inovação em quatro grandes áreas, na área de produtos, na área de processos, na área de mercado e a inovação de sobregestão também, gestão da pequena empresa, da pequena indústria. O MEI foi lançado no Brasil em outubro de 2008, durante o Encontro Nacional de Indústria, o ENAI. Aqui no estado do Tocantins, o projeto foi lançado em 2012, e essa capacitação acontece pela segunda vez aqui em Araguaína. Estes empresários destacaram a importância do encontro. A gente tem uma oportunidade de estar aprendendo, para a gente aprender coisas diferentes, para a gente adaptar no nosso comércio. Então é importante esse curso, o nome já está dizendo, inovação, para inovar, para adequar as necessidades e a demanda do mercado. É muito importante em relação ao quanto a gente aprende com isso, a questão do desenvolvimento, da ampliação de novas ideias, da própria inovação mesmo, que é o nome do projeto, para como você expandir o seu mercado, para que lado você olhar, o que o mercado precisa, o que você tem a oferecer, e o melhor desenvolvimento da sua empresa também. A mobilização empresarial acontece até as 18 horas, no Centro de Treinamento do SEBRAE.